e fala aí galerinha aqui quem fala então eu tô voltando com essa é o meu canal né então eu tô gravando esse vídeo de pokémon vou mostrar mais um pouquinho muito aí eu já tô no level 22 ó eu tenho um gaios eu tenho tudo aqui ó mas não é assim mesmo eu tenho mano porque não é tudo forte aqui ó é um forte eu tenho um cadáver em não se der forte eu tenho a primeira solução tem tudo aqui ó galerinha vai te abaixar o pão aqui que digita aí eu tenho um minhau para eu tenho para não tem um monte eu tenho charmeilho aqui ó charmeilho deu um pack sempre evoluir para o charizard nossa vai ser difícil é muito difícil você é meu carinho aqui né mas gente e eu tô na minha voz aqui galerinha eu tenho três essências olha o tamanho de pokémon normal eu acho que é tá cheio eu acho tô no chão tô galerinha né deixa eu sair aqui do pokémon go ai galerinha se vocês quiserem gravar o vídeo desse aplicativo aqui ó eu vou esperar um pouco mas vocês querem abaixar tem como baixar pela história é de graça hein você pode gravar vídeo hein galerinha olha aí olha aí se vocês não são youtubers vocês tem chances de ser um youtuber eu já sou um youtuber ai galera é tem vez que eu vou deixar meu canal e tem vez que não né porque é coisa eu não tô não esquece deixa eu entrar aqui cadê ai galerinha outro negócio também muito cuidado se vocês se vocês quiserem abaixar tipo mod que tiver é mostrando eu tiver mostrando e ó não façam pelo negócio é pelo YouTube faça meu esse é por um aplicativo aqui que tem tá galerinha instala esse e esse e você vai precisar do Block Launcher é que eu tô comprou o meu coisa do Block Launcher normal não funciona tem que desligar o modo de segurança é muito chato eu tava com o modo do Glep é muito chato serão galerinha eu vou dar um corte aqui tá galera e vou continuar então galera eu dei um uma parada aqui que eu fui tomar água foi muito rápido é né galerinha aqui é a casa do meu vô da minha avó é muito da Zora é super mega da Zora aqui é não é tão da Zora né não tem quase nada aí tem meu primeiro meu irmão e meu primo aqui mas preocupa é um barulho então esse foi o a não que eu não mostrei os pokémon não é só o burro deixa eu vim aqui por um negócio de um bar E eu sou de Brotas E eu tô em Brasil aqui Ele já lançou aqui Ó, tem tudo Você Tá de o que, velho? Tô paradíssimo Olha aqui Ó, mostrar meu último O meu último Aqui, ó Eu tenho todas as revoluções Eu tenho o Ivi O meu Paran, que é Rainer O Intense de Rai, que é Spark E eu tenho o Flare E eu tenho o meu O Ratch Nossa, galerinha do céu Não É isso É, eu tô aqui E tem um Rax muito bom Ó Está Pokémon Go Aí você sai Aí, ó Está nesse aplicativo Aqui, ó Fak GPS Entenderam? Fak GPS Aí você Vem aqui em Coisa Aí você Coisa Vai pra baixo Aí você vem Opções do Desenvolvedor Aí você vem Aí você vai pra baixo Até encontrar Permitura Locais simulados Aí você ativa Aí você sai E Você vem E entra Fak GPS Aí vocês querem entrar Eu tô em São Paulo Aqui Aí eu quero Ah, já sei Eu vou vir pra um ginásio Aqui é o ginásio Aí eu Vem Ai, espere Vem Aqui Pokémon Go Aí você entrou Tá Normal, né Só que você Vai tá aqui Aí você vem Fecha a janela Espere aí Que deu uma bugada Aqui Fecha a janela Vem aqui É chato Mas é É difícil Mas é legal Galera Vocês tem que lembrar Aí você Desativa A permissão Colocar simuladas Aí você sai Aí você vem Aqui A gente É Pokémon Go De novo Eu sou uma Criança Galera Não se preocupa É que o negócio Tá caindo Aqui Eu tô segurando Aqui Aí você clica ok Aí ele tá aqui Você para ele no Pokestop Girar Eita Eita Pô Eu tenho ele Vai Nisse Nisse Põe Ah Fih Droga Tá caindo Aqui Eu fui banido Se você for banido Se você for banido Você tem que girar 40 vezes Você nem precisa contar Galera Só vai girando Gira Gira Só giro E esse é o Tem um ginásio Aqui ó Entendeu E tem como Batalhar O time Não Eu nem vou falar isso Falando Vai no time Azul Que é o Mais forte Que tem É de mulher Mas é forte Pra caramba É super Forte 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 É mega forte E o vermelho É muito fraco E o amarelo Também é forte Também Muito bom Então galera Esse foi o vídeo E Peraí Falou Lola